Fala aí, aqui é o Rodrigo Polesco, o cara da foto.com.br, para mais um vídeo de fotografia na prática, te mostrar o que eu estou fazendo aqui agora, te mostrar como é que eu vou tirar essa foto, te mostrar depois como a foto vai ficar no final, para você acompanhar comigo essa jornada de fotografia. Primeira coisa, a gente está aqui hoje na Big Island, na maior ilha do Havaí, e está em uma cachoeira chamada Akaka Falls hoje. Está calor pra caramba, como sempre, aqui não está chovendo, o clima está bom, é 10 e 5 da manhã, ou seja, o sol está forte, tem bastante sombras, e eu vou te mostrar a cachoeira agora, e te mostrar como eu estou com o meu tripé, apesar de estar durante o dia, porque eu quero colocar um filtro de densidade neutra ali, para tentar tirar uma foto de longa exposição, mesmo durante o dia. eu vou pegar aquela cachoeira, meio que véu, em vez de congelar a cachoeira em si, como normalmente o pessoal faz, tentar pegar meio que o véu, pegar o movimento, o senso de movimento da cachoeira, certo? Então eu vou ali te mostrar o meu tripé agora, vou tentar meio que arrumar espaço, meio que os turistas ali, eu quero te mostrar mais ou menos o que eu estou fazendo, para você ver mais ou menos o resultado, como é que vai ser. Então, está aqui o tripé, colocado, pode ver a cachoeira, pode ver o arco-íris lá, o arco-íris lá na base dela, tem uma cachoeira bastante bacana, tem bastante verde, bastante forte, e eu estou com a minha lente wide, de 10 a 20mm aqui da Sigma, para tentar capturar toda essa cachoeira. Então, a primeira coisa, eu vou proporcionar a cachoeira mais ou menos na linha da direita das proporções douradas, com a posição que a gente fala tanto no cara da foto, ok? Eu vou colocar um filtro de densidade neutra, que eu vou te mostrar aqui aqui. É esse tripé aqui, que é basicamente um vidro preto na frente, para deixar a foto bem escura, para a gente conseguir tirar foto durante o dia, de longa exposição. Uma foto de 1.6 segundos, mais ou menos, está de bom tamanho para mim. 1.6 segundos, mais ou menos, está de bom tamanho. Agora, é importante, normalmente, quando eu coloco esses filtros de densidade neutra, as pessoas veem que a cor da imagem não fica tão legal. Então, é bacana você colocar a temperatura da cor manual, coloca lá, vai ajustando manualmente, até ficar mais ou menos parecido com a cor que está aqui. E se você tira a foto em RAW, que a gente sempre fala, não tira em RAW, não em JPEG, né? Você consegue alterar depois também, no Adobe Light, no Photoshop, a temperatura da cor, normalmente. Então, você está no manual, você está 1.6 avançado do obturador, daí abertura o diafragma de acordo, para proporcionar essa avançada do obturador, coisinha com 7.1, 8, o ISO bem baixo, para reduzir o ruído, e o temporizador de 2 segundos, para mim clicar, e até 2 segundos a câmera tira a foto, certo? Então, alguns detalhezinhos técnicos, um tripé bem estável, eu vou tirar a foto e quero mostrar para você, no final, a foto que eu tirei. Mas, basicamente, é isso que eu quero fazer, é para tentar, durante o dia, mesmo assim, deixar a foto um pouco mais interessante, pegando a fluidez dessa cachoeira magnífica aqui no Havaí, ok? Eu espero que tenham curtido essas dicas rápidas, veja a foto comigo no final e não esqueça, lembre-se, vá no caradafoto.com.br e coloque o seu e-mail lá, para a gente manter contato, mandar tutoriais, dicas, etc. E se você quiser aprender fotografia com a gente, a gente tem nossos cursos oficiais do Cara da Foto, em vídeo, pela internet, você faz no seu tempo, vá no caradafoto.com.br, clique em cursos lá, que você vai ver o que a gente te oferece, ok? Então, com isso, eu finalizo, te mostro a foto no final, e a gente se vê no próximo vídeo, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri